É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia. Deputados assinam um projeto de lei para derrubar inegibilidade de Bolsonaro. Resolução do projeto visa anistiar casos que configurem ilícitos eleitorais como julgamento do ex-presidente. Até amanhã desta segunda-feira, 65 deputados assinaram o projeto de lei protocolado pelo deputado federal, o Biratã Sanderson, que prevê anistiar políticos que cometeram ilícitos eleitorais civis desde 2016. O texto do parlamento gaúcho não visa beneficiar crimes hediondos, violentos nem de corrupção. Temos o apoio de toda a bancada do Partido Liberal e de inúmeros outros deputados de oposição que são de outros partidos, afirmou. Tenho convicção de que o projeto vai tramitar de uma forma rápida na Câmara. Sendo aprovado aqui, vai ao Senado e depois para a sanção presidencial, diz o congressista. A proposta deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado à inegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês, valeu! Tchau! 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 Tchau!